Bom, esse aqui é o meu robô que eu encomendei que acaba de chegar. Eu encomendei de Porto Alegre, chegou muito rápido, eu estou até impressionado com o serviço de Sedex. O meu gato já está curioso, eu acabei de colocar o pacote em cima do sofá. Nossa, como você pode ver, o sofá está bem estragado do gato. Bom, o problema é o seguinte, eu moro numa casa que é perto do meio rural. E vez por outra, vem sujeirinhas, vem um monte de coisa e que deixa esse piso aqui de casa bem sujo. Então, eu pensei o seguinte, eu moro sozinho e uma das coisas que eu gosto de tecnologia, uma das coisas que eu podia fazer era comprar um robozinho daqueles que limpam. Existem vários tipos, a empresa que faz os robôs mais famosos é a iRobot. Ela tem um robozinho que se chama Roomba, tem várias versões do Roomba, algumas mais baratas, outras mais sofisticadas. Ele basicamente limpa, como se fosse uma vassoura e aspira também, ele funciona como uma espécie de mini aspirador automático. E tem o Scuba, ele é parecido com o Roomba, só que ele serve para limpar, mas para lavar pisos. Então, vamos abrir aqui. Espera um pouquinho. Peguei uma tesoura. Olha, a caixa original do robozinho. E, pessoal. Olha. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Uof. E aí, pessoal. acho que eu comprei do lado errado o que a gente tem aqui manual do dono que deve ser tipo manual do usuário folhetinho com alguns tipos de Rumba que é o outro tipo eu comprei o Scuba, lembra disso? aqui a figura do Rumba o Rumba, por ter uma função mais simples ele também é mais sofisticado por exemplo, o Rumba um modelo mais simples ele tem uma base em que ele sabe onde fica e ele volta para a base para recarregar mesmo porque o Scuba que eu comprei ele precisa de um pouco mais de manutenção do que o Rumba visto que ele vai usar líquidos vai lavar o Rumba não ele só aspira ele só precisa ser trocado ser limpo o reservatório como um aspirador de pó isso aqui é um cartão de registro de cartolina bem dura olha o meu gato curioso vamos lá sai daqui vou ter que tirar o gato daqui e mostrar para vocês você pode ver ele é consideravelmente grande tem assim o carregador dele aqui mais um folheto um quick start um folheto com desenhos mostrando como é que é a operação básica que não é muito simples vocês podem ver em vídeos do YouTube mostra basicamente como esvaziá-lo e vamos ver o que a gente tem aqui a gente tem um copinho para encher provavelmente com um líquido especial que vem com ele esse líquido especial pelo que eu li na internet ele pode ser depois eu posso utilizar simplesmente vinagre e água isso aqui bom isso aqui é o temperador mostra se está carregando ou não interessante não tenho certeza mas acho que tinha que ter um líquido aqui em algum lugar acho que tinha que ter um líquido aqui em algum lugar deixa eu ver o que é isso aqui ah, isso aqui é o seguinte isso aqui é o que se chama de uma parede virtual o que é isso? você pode delimitar uma área você coloca isso apontando para o lugar e o robô não vai passar da reta que essa parede virtual delimita então vamos lá tirando e esse aqui é o lumba a escuba aliás pela primeira vez tem medo de quebrar olha como que ele é por baixo ele tem ele faz também um pouquinho de aspiração mas e você pode ver aqui ele tem um rolo giratório que limpa também faz o detrito zirinho para dentro é engraçado que ele assim vai utilizar muito pouca água você coloca 950 mililitros de água nele e 50 mililitros do vinagre ou líquido especial e aí ele joga água primeiro ele aspira os pedacinhos aí ele joga água ele assim espalha e limpa e aí ele aspira água de novo então quer dizer a água é várias vezes reutilizada e depois você simplesmente joga água suja joga água suja na pia ou na privada ou onde você quiser vamos ver sabe o que eu estou fazendo errado vamos ver vamos ver no folheto explicativo no quick start tem aqui para puxar e para cima vou colocar a câmera está bem duro será que eu estou fazendo uma coisa errada estava fazendo uma coisa errada eu vi de meio jeito manual o que eu tenho que fazer é apertar é apertar agora sim temos então como é o escuba por dentro vou tirar ele daqui para a gente olhar melhor ele isso aqui parece ser o filtro isso aqui na parte dos reservatórios eject brush o escuba por dentro o escuba por dentro Vamos lá. 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 Vamos lá.